O calor intenso do mês de dezembro pede sim uma chuvinha para deixar o tempo mais fresco. Só que as chuvas de verão podem ter por trás um vilão. Pelo tamanho, ele nem causa medo, mas os estragos que o mosquito da dengue é capaz de causar são bem grandes. De acordo com a Prefeitura, de Sorriso até novembro deste ano, foram registrados 1.182 casos de dengue na cidade. Desse número, 41 são considerados em alerta, que são os casos que podem evoluir para a dengue hemorrádica. Os meses mais críticos foram abril com 316 registros e junho com 178. No ano passado, foram confirmados 152 casos de dengue nos 12 meses do ano, ou seja, um aumento de quase 700%. E a maneira mais eficiente de evitar a dengue é combater o mosquito Aedes aegypti, manter quintais livres de entulhos ou qualquer outro tipo de material que possa servir como berço para o inseto, que também é responsável por outras doenças, como a zika e a chikungunya. Vários fatores podem contribuir para um surto da doença, mas no caso da dengue, a questão do ambiente associada a fatores climáticos é determinante. Por isso, manter a cidade sempre limpa, além do interior das casas, é fundamental para evitar a doença. Música 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 Música